Muito bem, boa tarde, meu nome é Mário Cavaco, estou aqui em Londres a transmitir. Sou da Brahma Kumaris, que é uma organização sem fins lucrativos, sem fins religiosos, sem fins políticos, que trabalha para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Tudo o que nós fazemos é em forma voluntária, de ser todos os cursos e atividades são gratuitas. Brahma Kumaris não tem fins religiosos nem políticos, e o único fim que nós temos é ajudar a cada um de nós a melhorar, e desse jeito o mundo poder estar melhor também. Hoje vamos ter uma palestra sobre aprender a relaxar com menos estresse, e dizer, eu vou falar da minha experiência, eu tive uma profissão de advogado durante muitos anos, mais de 30 anos, e claro, vivia e convivia com o estresse. Eu estou aqui em Brahma Kumaris já há 32 anos, e claro, para mim, a Brahma Kumaris me abriu as portas para melhorar minha qualidade de vida através do entendimento. Entendimento que me ajudou a libertar-me do estresse, a cuidar minha paz, a viver com felicidade. Por isso que eu gosto deste tema, porque é minha experiência que de viver a correr, de viver preocupado, ansioso, nervoso, alterado, passei a ter uma vida digna de ser vivida, porque um dos aspectos fundamentais desta vida que cada um de nós tem é que seja uma vida digna. Essa dignidade não é outra coisa que a forma em que nós vivemos a vida. E geralmente não a vivemos corretamente por causa de nós próprios, de ser nosso próprio estilo de vida, geralmente é produto de ansiedade, de medos, produto dos nervos, de expectativas que a gente vai criando. E isso altera, nos altera completamente. Nós ficamos mal dispostos, nervosos, até doentes. Digo por experiência, porque eu vivi minha vida anterior, porque eu chamo como uma vida anterior a este conhecimento, na qual vivi a correr. Então, tudo era pensar, fazer para pensar o que depois. Por exemplo, eu fiz a universidade que era de seis anos em quatro. Só para que imaginem. Dizer, não desfrutei o momento. Pensava só que tinha que terminar, tinha que terminar, para poder trabalhar e fazer a profissão. E na realidade, depois me percebi que só perdi a melhor etapa da minha vida. Mas pronto, foi o que tinha que ser. E depois, vivia pensando o que é amanhã, e o que é amanhã, e depois, e depois. É dizer, nunca estava satisfeito com o que eu estava a fazer. E sempre estava a pensar no que vinha depois, vinha depois. isso, claro, imaginem, se cria um estresse terrível. E estresse, para que vocês percibam, é uma palavra que vem do inglês, que é acentuar, por o acento, por a pressão sobre uma letra, uma palavra, sobre uma ação. e dizer, nós estamos a pôr pressão a mais sobre algo que não é necessário. E tudo, curiosamente, começa dentro de nós, em nossa própria mente. cada um de nós criamos a nossa própria existência, cada um de nós criamos os nossos próprios conflitos. Isso não se pode transformar se eu próprio não me transformo, dizer, se eu não mudo o meu estilo de vida, o meu estilo de pensar. Tudo nasce na mente. Então, aprender a relaxar-se não é algo complicado. É aprender a pensar, é aprender a mudar a forma, o estilo de vida. É aprender a dar valor a cada momento da nossa vida para nós poder transformar e, desse jeito, atingir o nosso melhor, o nosso melhor estado porque porque na realidade se nós não fazemos isso, sofremos e até ficamos doentes porque um dos aspectos terríveis do estresse é que vai provocando um desgaste no nosso corpo que acaba numa doença e pode começar com dor de estômago, pode começar com dor de cabeça, pode ser alterar nossa pressão arterial, pode criar uma diabetes, pode provocar problemas no coração, até o cancro ou cansa conforme cada um entender melhor. É difícil ser feliz se nós não aproveitamos cada momento da nossa vida. É impossível viver em paz se nós não aprendemos a desfrutar de cada situação a transformar as situações negativas em positivas e vocês dirão como? Como é possível? hoje vamos tentar dar o melhor para poder entender isto porque o estresse se manifesta normalmente como uma forma de sofrimento que me diz que eu tenho de mudar algo, que eu tenho de aprender algo que me liberte do sofrimento. Mudar se transforma em aprender. A vida é uma aprendizagem constante. Se eu aprendo de meus erros, não volto a cometer os mesmos erros. Mas se eu não aprendo, continuo a cometer os mesmos erros. e errar observam que curioso que leva a chamar a atenção nisto. Errar significa pecar. Mas por que? Vocês dirão porque a palavra em hebreu pecar é errar. Então para aqueles que são religiosos é como estar pecando. Cada vez que a gente erra está a cometer um sofrimento, está a cometer algo que altera a nossa energia. E essa energia produz mudanças não só em nós, sino também em outras pessoas, no relacionamento, nas situações. Quando nós transformamos nossa forma de pensar, podemos transformá-la em pensamentos positivos. Pensar em algo positivo é criar sempre oportunidades. Uma pessoa positiva sempre vai ver o lado bom das coisas. O que eu posso mudar, o que eu posso aprender, o que eu posso criar com esta situação. Porque realmente na vida tudo é possível. A única coisa que não é possível fazer é ressuscitar. é dizer uma vez que alguém morre, morreu. Então, o que nós temos que aprender é deixar que morra o passado, o negativo, as situações do passado, e não mantê-las com vida, porque o que já passou, já passou, já morreu. Então, essa maior quantidade de pensamentos que nós temos é sobre as situações que passaram, situações que a gente já não pode mudar, que a gente não pode fazer nada. E isso, claro, com o tempo vai criar pensamentos negativos. E cria uma energia tão negativa, tão negativa, que nós próprios nos estamos a castigar, que nós próprios produzimos sofrimento, não só para nós, mas para muitos outros relacionamentos. curiosamente, a Pocadinho terminei um curso anterior, que estava a falar com esta pessoa que realmente fez uma grande mudança em pouco tempo, ela teve um relacionamento muito negativo, e desse relacionamento negativo levou essa negatividade a sua própria família, a sua filha, seu filho, e ela conseguiu entender isso e transformar e realmente parece outra pessoa. Estamos a falar com ela isso em pouco tempo, em menos de um mês, porque ela percibiu que as situações não eram um conflito, era a forma de pensar na situação, porque o que o outro fez está errado, mas o maior problema é o que eu estou a fazer com minha própria vida, que por essa situação é minha vida. Então, quando nós entendemos, podemos mudar e adquirir um sistema diferente, podemos transformar nossa vida, então, os pensamentos criam sentimentos, um conjunto de sentimentos cria emoções, e isso elevado às ações, elevado à vida. Se esses sentimentos são positivos, naturalmente, minhas ações, meus relacionamentos, minha vida vão ser positivas, mas se esses sentimentos são negativos ou baseados em situações que já não posso mudar ou situações que ainda não chegaram como é o futuro, vou fazer que minha vida não tenha valor, porque o que é a vida? É um aspecto que poucos pensam, são duas coisas que ninguém pensa na realidade. O que é a vida? E que são os pensamentos? Há algum relacionamento entre o pensar e viver? Vida é cada momento. Cada momento que estou a sentir é vida. Pensar é experimentar o que estou a viver. então pensar é criar uma energia. Cada pensamento é uma energia. Se o que eu estou a viver dentro de mim se transforma em pensamentos negativos, inúteis, essa energia se transforma em negativa e vai atrair situações negativas. Por tanto, a primeira coisa que nós temos que trabalhar são os pensamentos. é dizer se eu quero aprender a relaxar-me, tenho que aprender a pensar corretamente. Pensar positivo é pensar na forma correta. Dizer acontecem coisas negativas a todos nós. Acontecem pessoas que ficam doentes, conflitos, problemas sociais, econômicos. tudo isso conforme eu perciba isso, dizer eu estou a ver a situação, eu vou a perceber isso, vou a incorporar dentro de mim, se eu acho isso que não faz sentido, deixo de lado, a situação não faz sentido pensar em isso, pronto, acabou, ponto final. agora, se eu lhe dou valor, se eu dou importância a algo que não tem valor ou importância nenhum, vai fazer minha vida melhor? Não, vai piorar. Então, onde é que nasceu o conflito dentro da minha mente? E se você diz, ah, mas as situações, as pessoas, ou às vezes as pessoas dizem, ah, é que você não conhece meu marido, ou o marido diz, ah, você não conhece minha mulher, ou se tivesse minha esposa, ou meu esposo, eu sabria o que é a vida. Mas cada um escolheu com quem se casou, não é? Qual é o problema? É a escolha. Então, se em vez de queixar-se da outra pessoa, eu escolher, servem bem, escolher, viver a minha vida de outro jeito, e desligar da negatividade que possa ter o outro, não será possível eu conseguir mudar o outro, ajudar o outro a mudar, eu não posso mudar ninguém, mas nós podemos influenciar aos outros se nós mudamos. Sim? Um dos exemplos que eu estava a falar antes daquela senhora que fez o curso comigo hoje, me estava a dizer que um dos grandes problemas que ela tinha com o relacionamento anterior que estragou a vida da filha, é dizer, ela se estragou, estragou a filha. Agora, ela mudou e a filha mudou, é dizer, a atitude dela mudou completamente. Então, é possível mudar? Claro que é possível, é possível por quê? Porque eu estou feliz, estou sonridente, estou aceito as situações como parte da vida e em vez de ficar sofrendo e queixando-me das situações ou dando desculpas, porque é tão comum, todo mundo diz, ah, mas, 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 ok, por quê? Em vez de dizer mais, não faço a diferença, vivo a vida de outro jeito. Então, criar pensamentos positivos é criar pensamentos de qualidade, é viver, criar uma forma de estar, de ser, por quê? Um dos aspectos que eu aprendi neste caminho espiritual é que, em vez de ver, em vez de sentir as situações como algo negativo, eu observo elas como desafios para minha própria mudança. é dizer, é como se alguém mandara um desafio, olha, alguém vem chateado, então, qual é o meu desafio? É não chatear meu. Ou, aquela pessoa está com raiva, é problema dela, não meu. Aquela pessoa grita, me insulta, é problema dela, não meu. então, quanto mais perceber isso e ser responsável por mim próprio, significa que não vou permitir que as situações dos outros me afetem. Eu tenho que aprender a proteger-me e aprendo a proteger-me desde os pensamentos, porque é nos pensamentos que nasce tudo. Então, o pensamento é uma energia sutil, é algo que está dentro de nós, na parte consciente, nós pensamos em forma consciente, também há pensamentos inconscientes, que a gente não está a perceber, mas que sutilmente estamos pensando e que é o que vai criar os nossos actos, as nossas palavras, os nossos relacionamentos, a nossa vida. Portanto, se é a base de tudo, por que não prestar um pouquinho mais de atenção aos meus pensamentos? Observem algo que é interessante, não? Observem-se no espelho. Tem algum espelho por aí perto? Pense nisto. quem sou eu? Base fundamental. Por que? Que importância tem isso? Porque conforme eu vejo meu bem próprio, vão nascer meus pensamentos. Os pensamentos nascem no nosso interior, não fora. É dizer, o exterior pode ser algo que nos influencia mas depende principalmente de minha escolha. Então, como falava antes, ninguém se casou forçado, quase que algum de vocês foi forçado, mas pronto. Foi uma escolha. Na vida, todas são escolhas. O trabalho, os estudos, se nós escolhemos mal, em vez de queixar-nos, é aprender disso e mudar a situação. Eu vou contar algo que me aconteceu uns anos atrás quando eu vim para morar a Londres. Aqui, na Brahma Kumaris, todos nós temos, aparte de dar cursos, atividades, temos alguma atividade dentro para cumprir, não? Nesse momento, quando eu vim para aqui, passei a ajudar na cozinha. E a pessoa que estava na cozinha realmente sempre estava mal feitiva. Era uma coisa aí que nem querem saber. E tudo que eu fazia, tudo estava errado. Eu passo uns meses e falei para a diretora, olha, habrá alguma possibilidade de mudar de sítio? E ela, como conhece, a situação, não comigo, mas que essa pessoa tem com todas o resto que tinha, porque já o cursor dela mudou. Ela diz, olha, disse, Mário, por que não fazemos uma coisa? Tu lhe das uma oportunidade a ela e tu aprendes a cuidar tua felicidade. Eu disse, uau, esse foi um desafio mesmo. Diz, dar uma oportunidade a ela e eu proteger minha felicidade. Então, primeiro pensei, ok, por que ela está sempre de mal feitiço? Eu pensei, bem, na cozinha a maioria são mulheres e são mães. Se quiser, ela é mãe, uma senhora já de idade, e há muito tempo não vê o filho, então precisa um filho, pensei. E comecei a tratar ela de mãe, mãe para aqui, mãe para lá, e ela começava a olhar para mim, assim, como achava que era brincadeira e depois começou a gostar e começou a tratar de me diferente e me dava fruta e me dava coisa. Mudou assim, olha, curiosamente, consegui descobrir qual era a falta dela e a atitude dela mudou 100%. Incrível. E o mais curioso é tudo, eu aprendi a proteger minha felicidade. Por quê? Porque o problema não era o outro. O problema era eu não ficar armadilhado nas situações do outro. Porque todas as pessoas têm problemas, ou têm conflitos, ou têm alguma coisa para mudar, todos nós. O tema é, alguns ficam com isso dentro, outros levam para fora. Então, nós temos que entender que precisamos aprender das situações para poder mudar. Tudo que nos acontece é um desafio para dizer, olha, se estás a sofrer, é porque ainda não aprendiste. Se queres mudar, tens que aprender. Simples. Quando a gente aprende, automaticamente muda. certo? É simples. Então, pensem, realmente a pergunta é, eu tenho que mudar o outro ou tenho que mudar eu? Eu tenho que mudar as situações externas ou tenho que aprender de elas a fortalecer-me? Porque isto é muito simples. O problema não está fora, o problema está dentro. Então, quando eu começo a olhar para mim próprio e começo a entender verdadeiramente quem sou eu, vou apercebir que é o que eu tenho que fazer. Então, uma das coisas principais que nós temos que entender é que o maior conflito em nossas vidas é a falta do amor próprio, falta de autoestima, falta de autorrespeito. Quando a gente não se estima e não se respeita, aceita qualquer negatividade que possa vir de fora. Isto é assim, vou dar um exemplo, queria um pouco grosseiro no sentido de, imagina se uma pessoa morrer de fome, e alguém joga um pão verde, estragado, e essa pessoa vai e come isso. É dizer, o vacio dela fisicamente, a fome, obriga ela a comer algo estragado. Agora, observem isto em sua vida. O vacio interior de não sentir respeito e amor por nós próprios, não faz que a gente aceite situações estragadas dos outros. É dizer, o feitio, pode ser resposta, pode ser atitudes, pode ser o que for, as pressões, os nervos, os gritos, os insultos, palavrões. conseguem entender ou não? Como é a nossa mente que, como não se dá valor a si mesmo, acha que o lixo do outro acaba sendo bom para nós? E nós tornamos um caixote de lixo, que estamos todo o tempo a receber lixo dos demais e ficamos todos contentos porque somos bons, boncinhos que aceitamos tudo o mal. e isso é falta de autorrespeito. E esse autorrespeito, falta de autorrespeito, nasce justamente de não ter valor sobre nós próprios, de ser de autoestima. Quando a gente aprende a ter autoestima, é dizer, a valorizar-se, também aprende a ter respeito por si mesmo. E dizer, não permitir que o lixo do outro venha a parar dentro de mim. O que nós temos que fazer? Algo muito simples. Gostar de nós, trabalhar as virtudes, os valores, trabalhar o amor para nós próprios. Vocês sabem que geralmente fazemos o contrário, estamos sempre a olhar para os defeitos. é curioso, sempre que dou uma palestra, algum curso, eu pergunto às pessoas quais são suas virtudes. E a pessoa fica pensando, bom, bem, agora não sei, mas eu sei que tenho muito. E então digo, ok, quais são seus defeitos? Ah, sim, bom, esse, tá, tá, e começo a enumerar. É dizer, que dá mais valor ao negativo que o positivo. Desse jeito, vocês podem ver que claramente nós, em vez de trabalhar sobre a parte boa que nós temos, estamos a trabalhar sobre a negatividade. humanidade. Então, o primeiro que temos que entender é isto, nós somos seres humanos, certo? Temos o ser e o humano, se vocês procuram no diccionário, as duas palavras são separadas, não vêm juntas. E se procuram, vão ver, que diz, humano, aquilo formado por órgãos físicos, o corpo. se procuram ser, tem várias definições, mas uma delas é aquilo que dá vida ao corpo ou essência. Então, para nós poder entender melhor a nós próprios, temos que entender que somos duas partes, uma parte física e uma parte espiritual. Então, qual é a importante, a parte física ou espiritual? O corpo é o que nós podemos olhar no espelho. Mas o espiritual é o que nós podemos sentir. Se não podemos ver, podemos sentir. A que parte nós geralmente damos mais importância? Com certeza que nenhum de vocês sai à rua nu. Todo mundo viste, procura boa roupa, põe-se bem, as mulheres se arranjam, ficam bonitas. O homem não podemos, não temos arranjo nenhum, ficamos feios sempre. mas há um aspecto onde ninguém presta atenção, que é a parte interior, a alma, a parte metafísica, a parte espiritual. Como nós podemos arranjarnos todos os dias e ficar bonitos interiormente, se nós percebemos realmente que não só o corpo, sino que só a energia que dá vida ao corpo. e essa energia é imperecível, é imortal, enquanto o corpo, a parte de ser físico, é matéria e é perecível. O corpo se morre cada dia, cada célula no nosso corpo se vai morrendo cada dia. Chega uma etapa que não se volta a reproduzir e é camos. Enquanto que a alma é eterna e nunca morre. Por que que nós damos tanta importância ao físico mortal mais que ao espiritual? Aquilo que vai ir conosco por sempre. Porque falta de entendimento. Então, quando nós não entendemos é que nós produzimos esse grande erro que nossa vida é a negatividade. E isso enfraquece o nosso poder interior. Porque nós achamos que somos fracos, somos vulneráveis por causa do externo. E na realidade não estamos a perceber que o externo está fora, não está dentro. Então, não vai entrar se eu não o autorizo, se eu não dou permiso para ele entrar. Se alguém te diz algo, diz um palavrão, diz um insulto, diz uma agressão, a gente não tem por que abrir as portas a isso, mas quando nós abrimos, aquilo entra e nós começamos a pensar por que esta pessoa falou isso? que jeito tem? Como é possível que ele fale isso? Isso não é justo. Mas o que importa é o que o outro fala, se não o que eu sinto. Ou será que ele tem razão naquilo que ele diz? Ou no trabalho, quando alguém vem com toda pressa, você tem que trabalhar, já tem que terminar o trabalho que eu di. Você está no trabalho, eu sou empregado e fica todo nervoso, alterado, vou a perder o emprego. Mas por que que acontece isso? Será que eu tenho que permitir ou será que eu posso dizer, olha, desculpe lá, estou a fazer o meu melhor. Ou será que a gente vive com medo de perder o emprego, perder a vida ou é melhor viver assim que ter dignidade ou por um trabom nas situações? Nós podemos falar corretamente e ubicar as pessoas no sítio certo ou simplesmente desligar e continuar e aquela pessoa se levar a passar e continuar o seu dia. Mas eu aprendi sinceramente que por limites às situações. Se eu tenho razão, posso dizer, olha, sim, não há problema, mas tempo ao tempo. Paciência. Eu estou a fazer o melhor. E se eu estou a dar o melhor, não tem porquê haver nenhum conflito. Se há, é porque outra pessoa está histérica, tem problema, é problema dele. se alguém te diz tem que trabalhar fora do horário e não levar a pagar, não tem porquê fazer. Mas claro, o medo, a falta de confiança, o medo a perder, nos impede às vezes ver que quando às vezes pensamos que estamos a perder, na realidade estamos a ganar. porque ganhamos autoestima, porque ganhamos autorrespeito, porque sei que a vida é complicada, que a parte econômica tem muita importância hoje em dia, mas se eu me morro hoje, o econômico não vai comigo, a dor de cabeça, sim. Se os conflitos que eu crie vão ficar como uma memória dentro de mim, então, se quiser na próxima vida acabar tendo os mesmos problemas, porque não fui capaz de enfrentar e pôr um ponto final neles. Então, eu sempre penso deste jeito, não sei se servirá para vocês, mas se este fosse o meu último momento, se estes foram meus últimos minutos, como querria eu viver esses momentos? Com tristeza, com dor, com sofrimento? Então, eu desse jeito quito essa pressão que me está na pôr e dou valor realmente ao que tenho que dar. e vão ver que automaticamente as situações mudam. Às vezes, nem preciso falar. A única coisa que tenho que fazer é estar bem comigo mesmo, porque muitas dessas situações negativas que vêm para nós são produto de nossa criação. É dizer, em algum jeito, em algum momento, eu fiz algo errado para que isso aconteça. então, se eu fiz algo errado, também tenho que agora posso ter, eu tenho o direito de fazer algo certo, fazer algo correto, que mudem as situações, que mudem tudo. por isso, observem quais são seus pensamentos. pensamentos positivos, você pode ter pensamentos positivos de autoconfiança, pensamentos negativos de falta de autoestima, pensamentos úteis ou necessários, que são, por exemplo, as rotinas que nós cada dia fazemos, escovar os dentes, conduzir, ir ao trabalho, fazer coisas rutinárias. Ou pensamentos inúteis ou necessários, que são aqueles do passado ou do futuro. É inútil porque o passado já passou, não o posso mudar e o futuro ainda não chegou. Então, pensem desse jeito, observem-se. Observem realmente o que eu quero, que tipo de pensamento estou a ter, produto de que vai vir a esses pensamentos de minha identidade. Com quem me estou a identificar? Me identifico com o externo, com o mundano, com os conflitos? Ou me estou a identificar com esse ser maravilhoso que cada um de nós é? Cheio de virtudes, cheio de qualidades, que estão, mas que ninguém lhe está a perceber ou não lhe está a dar valor, porque está a dar mais valor ao que está fora. aquilo que em algum momento vai acabar e ninguém vai levar consigo. Por isso, observem-se, aprendam a observar-se. A vida é uma e a oportunidade desta mudança é agora. criar a mudança e transformar a nossa consciência. A consciência é com aquilo que eu me identifico. Ser consciente daquilo que vocês querem. Sejam conscientes de onde querem ir. noventa e nove por cento, escutem bem, noventa e nove por cento da população mundial, é dizer, de todos os seres vivos que estão, humanos, não estou a falar dos cães ou outros seres, não sabem o que querem da vida. Não sabem. Não sabem. E esse é o grande erro que a gente vive a vida sem dar valor e ter um propósito de vida. E isso produz uma dor interior. Porque cada um de nós tem um propósito, mas se esqueceu dele. E geralmente pode ser ser feliz, estar em paz ou atingir um um estágio ou o que for interior, estou a falar no exterior. O exterior são metas, mas o propósito é o fim último da nossa vida. É para aquilo que nós nascemos. E se a gente não preenche esse fim, sentimos um vazio interior que a única coisa que vai produzir é dor e dor e mais dor. Tom, acredite que é possível ultrapassar a situação. Crie uma atitude positiva de servir o benefício em tudo. Tudo é bom. Tudo. Às vezes a gente nem se percebe disso, não? Há pessoas que ficam doentes, muito doentes, e nós egoístamente queremos que eles sigam neste mundo e já eles coitados já não podem mais. Então, mesmo a morte é um benefício para esses seres porque estão a sofrer e não faz sentido tanto o sofrimento. Quando a gente consiga entender isso, conseguimos transformar, conseguimos criar uma vida melhor. Portanto, não se sanguem por as situações que aparecem, sino que percibam que algo lhes está a trazer melhor. E é uma oportunidade nova. É oportunidade de um crescimento diferente. Quando nós falamos de relaxar-nos, falamos de aprender a meditar. então, quando nós meditamos é pensar corretamente, é você direcionar os pensamentos a ser um fim. Por exemplo, criar uma visualização, um estágio de calma interior. Você imagina sem que tem que fazer um trabalho, tem que fazer um encontro. Visualizar a situação prévia a ir e ver como você quer que aquilo seja. Por exemplo, eu fazia isso antes de ir aos tribunais. Antes de ir para a corte, tinha essa audiência, visualizava, ok, vou ter esta situação, vou ter que enfrentar a tal pessoa, aquela outra, o secretário, o juiz, o que for, como quero que seja. E pronto, pensava, vou estar deste jeito, vou manter a calma, vou manter a paz, vou responder deste jeito, visualizava, percebem? Isso é meditar, é dizer, atingir mentalmente aquilo que você quer fisicamente. Então, quando nós estamos nervosos ou alterados, a melhor forma de meditar é aprender a controlar sua respiração. Então, respirem profundo, vão soltando o ar suavemente e vão observando seus pensamentos, dizendo, isto não tem sentido, isto sim, eu vou pensar agora nisto. E vão, é claro, no início, sua mente é muita traquina e aparece uma coisa, aparece outra, nunca nos deixa em paz, sempre aparece um pensamento inútil ou negativo. E nós temos que dizer, ah, pai, isto não me interessa, eu não estou com isto, isto não é para mim. Pronto, vai embora, adeus, e começar a focalizar-nos naquilo que nós realmente queremos. Quando nós começamos a trabalhar dia a dia, um pouquinho mais, um pouquinho mais, começamos a relaxar-nos cada vez mais. É possível, é possível, totalmente. Se lhe está a dizer a alguém, que sou eu, que vivia a vida a correr, nervoso, alterado, mal-humorado. E hoje em dia, vocês podem ver, estou a manter a minha calma, meus pensamentos, tenho controle dos meus sentimentos, porque sei o que eu quero, porque sei aonde vou, porque eu escolhi mudar. E sim, é verdade, tive que passar por muitas situações complicadas, tive que dar-me paciência a mim próprio. Dizia, pá, Mário, calma, já vai chegar, calma. Eu às vezes ficava, pá, nunca mais mudo, quando vai ser o dia que tenha paz? e o problema estava aqui, estava fora. Claro, meditar não é meditar só uma vez no dia. Eu medito muitas vezes no dia, todo o tempo que eu posso. Eu vou andando, vou meditando. Estou sentado, estou meditando. Estou a conduzir, estou a meditar. Mas por quê? Porque meditar é focalizar-se e não estar disperso. Quando você se focaliza, sua atenção está no momento, no sitio certo, no que está a fazer e acabou. Então, consiga paz. Mas se sua mente está em vários sitios, não há paz. E sim, se observa na sí mesmo. Se queria estar a fazer algo, mas a sua vez sua cabeça está a fazer outra coisa, está a pensar em outra. E não em uma, em duas, três ou quatro, cinco coisas à vez. E isso é negativo. Isso tira a paz. Isso afeta seu corpo. E ficam nervosos, alterados, doentes. E eu garanto que há doenças muito graves por causa do estresse. Porque as doenças, 99% das doenças são criadas por nossa mente. E dirão, não, não é possível, sim, senhor. Por quê? Porque nós, as almas, somos energia. Essa energia cria um campo de luz, que é uma proteção que chama aura. Esse campo de proteção se quebra, permitindo a doença vir por causa de nossos próprios pensamentos. por exemplo, quando você está com raiva, é intolerante às pessoas, nas situações, afeta o fígado, o rins, o pâncreas. São a pior doença que podem vir nesse sítio. Observem, a raiva é o maior veneno que há. Uma pessoa raivosa é um veneno para ela e para os demais. mas principalmente para seu próprio corpo. O problema do amor afeta o coração. A falta, por exemplo, quando você tem muita pressão, afeta suas costas, o qual altera o cervical, altera o sistema nervoso. ficar nervoso altera o estômago para o sistema digestivo. E assim por diante. Os ossos, os joelhos, dor de joelho, as pessoas que doem. Ai, o joelho me dói. Sabem o quê? O ego. Sim, é verdade, o ego cria dor de joelho porque a pessoa não se quere, não quere renunciar, não quere acabar, não quere inclinar-se. Então, dor de joelho obriga a inclinar-se. Se toda parte do corpo reanche o pensamento, a nossa atitude, então, visualize-se de um jeito diferente. Mude a sua atitude para si próprio. Mude a sua forma de pensar. Aprenda a acalmar sua mente. Aprenda a amar-se. e vai ver que a sua vida muda. Se não se amam a si mesmos, não há possibilidade de mudança. Todos nós podemos ter diferentes registros nesta vida. Registros que já não estão positivos, registros que já há de sofrimento, de dor. Mas aquilo não significa que eu tenha que continuar a viver o mesmo. Quando eu falo registros são memórias, situações que ficaram, que aconteceram, que são reais, estressantes. Mas se eu não abandono isso, minha vida não muda. então aprenda por um ponto final no passado. Aprenda a dar valor ao presente. Escolha. Aprenda na escolha. Escolher realmente aquilo que lhe dá felicidade e não aquilo que lhe dá tristeza. Deixem de dar tanto valor ao que os demais pensam. Deixem de ter tantas expectativas nos demais e comecem a criar sua vida por si próprios. Não tem que depender de ninguém para ser feliz. Se vocês dependem de alguém nunca vão ser felizes. Dependência mental não só física. Aprendam a ser livres, aprendam a ser independentes. Aprendam a ser que os demais sejam independentes. Porque também às vezes nós podemos pensar que não dependemos de ninguém mas fazer que outros dependam de nós. Isso é uma escravidão. Por tanto, seja positivo, seja livre de estresse. O que acha? É possível. Sua vida pode mudar se se torna positiva ou se torna tudo diferente. pensam que é possível? Tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário que querem fazer? não? agradecer, Mário. Obrigado, como sempre. Obrigado, Alexandre. Eu devo ser um péssimo professor, porque ninguém faz pergunta nenhuma. Já um fui hoje. Já eram 14. Olá, Mário. Não, não. É um bom professor, só que tem um grupo muito positivo, já sabe disso, já está ocorrendo. mas olha que há muita gente nova aqui. Então são os novos que têm que falar. Pois, a ver, Rosa, bom, Irasema a conheço de Porto, Leila, Leila, Maria também, Maria também está. Olga, Paulo, bom, Olá, Maria, pode falar. A explicação foi boa, não há dúvidas. Eu só queria agradecer, sempre aprendo muito quando participo das temáticas, gosto demais, e só de ouvir já entro no estado de meditação, já acalmo a minha mente, meus pensamentos, me faz muito bem estar aqui com vocês. Obrigada. Não há perguntas. Desde Ser, uma vez que eu comecei a falar, você ficou dormida. Entrou o meditação. Não, é verdade. Boa noite. Como? Eu sou a Leila, do Rio de Janeiro. Sim. Boa noite a todos. Boa noite. A Tassi, não, mas eu bem que quase que eu peguei do Soninho, porque olha que terapia maravilhosa é essa aí. Obrigado. me traz uma calma muito grande, muito boa, muito boa mesmo. E não é minha primeira vez aqui também, não. Já assisti outras vezes. Comigo? Sim. Qual é seu nome? É Leila. Ah, Leila. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. A ver, sim. Parece que a cabeça, como a gente não tem, não põe a câmera, não pode ver as caras, então é difícil lembrar-me todos os nomes. Mas olha, fico feliz. Tá bom, na próxima vez eu ponho uma fotinha para você não esquecer de mim, tá? Tá bem. Obrigado. Nada, muito obrigada a você. Obrigado a todos. Bem, vamos a fazer uma meditação, assim acabamos com a palestra, tá bem? Já que não há pergunta nenhuma. Então, sentem-se relaxados, respirem profundo, contenham o ar, sinta como seu corpo se vai calmando, seus pensamentos, seus sentimentos. Me observo como um pequeno no centro da testa, eu sou paz, sou amor, sou luz. vou a visualizar meu futuro através de meu propósito, eu vou atingir um estacho de completa paz e felicidade. posso observar um futuro com relacionamentos livres, harmoniosos, harmoniosos, com um trabalho em equilíbrio, felicidade, paz. eu sou o criador de meu futuro. Eu estou a escolher um futuro verdadeiramente em paz, calma, 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 Vou soltando o ar suavemente e deixo minha mente em silêncio, em paz, relaxando, observando um oceano de luz, de amor, de paz, com um ser supremo, um ser de paz chamado Deus. Respiro profundo. Respiro profundo. E somente vou voltando, até aqui, completamente em paz, cheio de felicidade e amor. On Shanti, significa eu, a alma, sou paz. On Shanti. Feliz tarde, feliz noite para todos. Uma boa semana. E nos vemos na possibilidade. Obrigada, Nura. On Shanti. Obrigada. Obrigado. Mário, me ocorreu uma pergunta enquanto eu estava no meditado. Diga. Existe algum grupo de meditação em português, algum grupo virtual que possa acompanhar? Porque em inglês eu sei, mas tem algumas pessoas que não falam inglês e que gostariam de participar. Sabe me dizer se o Brahma Pumares tem algum grupo de meditação em português? Sim, claro. Ah, sim, mas estes os encontros são a cada duas semanas, não é isso? Bom, é que aqueles que fizeram o curso de Raja Yoga podem participar todos os dias em um grupo de meditação. Ah, eu gostaria, por favor. Eu fiz o curso. Então, você pode participar todos os dias na meditação. Eu vou mandar. Eu tenho o WhatsApp de você? Sim, sim. Então, eu vou mandar, vou agregar no grupo para você poder participar. Ah, obrigada. Não sabia. Eu fiz o curso do fim de semana, sábado e domingo. Mas não sabia que havia esse grupo para participar todos os dias. Sim, sim. Obrigada. Vai ser muito bom. Muito bom. Tá bom. Obrigada. Nada. Boa noite. On shanti. On shanti. Bom dia. Boa tarde. Boa noite para qualquer um de vocês. Não sei o horário como estão. On shanti. Brasil tem três horas menos. E Moçambique tem uma hora a mais. Assim que... On shanti. Boa noite a todos. Obrigado, hein? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.